Olá, bom dia! Interrompemos a nossa programação para ir ao vivo à cidade de Paraná, na Argentina. Vamos acompanhar as imagens da presidenta Dilma Rousseff, que neste momento chega ao Centro Cultural e de Convenções da província de Entre Rios. Ela vai participar da reunião de cúpula dos chefes de Estado do Mercosul e Estados Associados. A presidência do bloco é rotativa e, ao final do encontro, Dilma Rousseff vai assumir a presidência do Mercosul pelos próximos seis meses. Atualmente, o bloco está sendo comandado por Cristina Kirchner, da Argentina. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.